Quem você é na verdade Dá pra saber Qual a sua identidade Sem se esconder É o domínio mostrando De que eu me engano Só conhecendo a verdade Pra se libertar O amor de Jesus É o remédio que vai te curar O amor de Jesus É o domínio que vai te curar É o domínio que vai te curar